Eita rapaz, o cabo andando nesses matos Não acha nem uma rolinha pra comer assada rapaz Espingarda tá até brincando enferrujado Nunca mais deu um disparo Fome danada rapaz, tomei nem um cafezinho hoje Já são 10 horas do dia Acho que eu vou na casa de Jace Pra lá só ter um cafezinho pra eu tomar E quem sabe outras coisinhas a mais Acorda! Acorda! O que foi isso? O que é? O que é? Que hora é essa? Pra ir na rua comprar as coisinhas que não tem nada não Que hora é essa? Nove e meia da manhã Ai Maria, quando é essa hora? Eu não ouviu não Um trabalhador que nem eu Pra acordar nove e meia da manhã Eu vou ter uma relação grande Pra fazer o que? Pra ir na rua comprar as coisinhas que não tem nada De casa Pô, eu já vim aqui logo Não tem escape Tá rapaz Acordei tarde demais hoje pra ajeitar as coisinhas Agora tenho que ir na rua comprar umas coisinhas Marinha Ó mulher, já lavei o rosto já Eu acordei naquela hora Eu não tava enxergando nada não Eu tava com a vista ruim E por que você não me acordou logo? Ah, eu tava lavando roupa lá fora Eu pensei que você já tava acordado Você era acostumado pra acordar cedo? Maria eu fui dormir ontem seis horas da tarde Eu já acordei 9 e meio do dia hoje e já vou acordar dessa. Marinha demais, mano. Não tem nem um cafezinho para tomar, nada. Tem nada. Acordar já 9 e meio, não tem nada para tomar, café, nada. Aí acaba esse laço, vai todinho. Tem que ir para a rua comprar essas coisas. Tem. Mas depois eu vou lá, vou andar nos mercados, tudo nisso. Eu vou comprar no mercado que eu achar mais barato. Para economizar todo o dinheiro, rapaz. Já vou, já. Vem no instante. Rapaz, deixa eu ir na rua ali. Comprar esses negócios que eu não sei para que houve, porque hoje eu acordei tarde desse jeito. Vou chegar na rua e comprar essas coisas, tem que comprar mesmo. É um jeito ir lá. Agora não quero comer aqui. Eita, rapaz, deixa eu tomar um cafezinho ali na casa de jace. Que eu sei que aquela bestrada não está em casa, que eu tenho uma moto zoando agora. Acho que ele indo para a rua. Quando aquilo vai para a rua, demora demais na rua, rapaz. Vão andar nos mercados tudo em primeiro, para depois comprar as coisas. Porque acaba seguro em São Luís. Sabe, mas eu nunca vi. Quanto mais ele demora...